Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sou eu, Thiago Graxa, aqui mais uma vez de novo. Vou me dar um rolêzinho, acelerar um pouquinho. Chegamos até aqui a essa cidade maravilhosa, Barra Bonita, interior de São Paulo. E pessoal, estou fazendo esse vídeo para falar sobre o que? Falar sobre o dinheiro, exatamente isso. Hoje é domingo, acordei para dar um rolê, para dar uma volta, experimentar a minha moto. E nem sempre eu tive essa oportunidade, é claro, mas eu sempre tive essa vontade, sempre eu tive esse desejo. E hoje, graças a Deus, primeiramente a Deus eu tenho essa oportunidade, mas me fez refletir uma coisa, me fez pensar uma coisa. Que coisa é essa? Maldito homem, pobre, coitado homem, que se apega nisso daqui, nos bens materiais, nas finanças. Nessa vida eu conheci pessoas tão ricas, mas tão ricas, que só tinham dinheiro. Pessoas tão feias, mas tão feias, que só tinham beleza. Pessoal, hoje eu estou vivendo isso aqui, mas eu sei que isso tudo é passageiro. O que adianta você ter tudo, ter o mundo e não ter saúde, não é verdade? Então, existem pessoas que se apegam no dinheiro, se apegam nas finanças, nos bens materiais de tal forma, que esquecem de todo o restante. Sim, o dinheiro é muito importante, sim, com certeza. Ele abre portas, ele abre caminhos, com certeza. Mas a gente não deve se apegar a ele. Eu costumo dizer, as pessoas costumam dizer que o dinheiro, ele corrompe as pessoas, que ele muda o caráter das pessoas. Eu discordo totalmente dessa frase. Eu acredito que o dinheiro é um potencializador e mostra quem é quem. Se você é do tipo de pessoa que desde a época da escola já roubava a caneta do coleguinha, que vai na padaria, no supermercado e tenta passar a tia pra trás no troco ali, sabe? Pra tirar uma vantagem. Quando você tiver acesso a centenas, a milhares, a milhões, você vai também roubar, você vai ser corrupto, com certeza. Agora, aquela pessoa que achou uma nota de dois reais na rua, viu de quem era, de quem caiu e devolve pra ela, com certeza, quando ela estiver lá no topo, lá no auge, ela não vai se corromper. Ela não vai querer passar os outros pra trás. Muito pelo contrário. Como o dinheiro é um potencializador, ela vai procurar usar esses recursos pra dar oportunidades, pra ajudar as pessoas. Seja de modo financeiro, seja com vídeos, com palavras, seja o que for. Por quê? Porque o dinheiro é um potencializador, ele não corrompe ninguém, pessoal. Mas o que a gente não pode ter é o amor a ele. O dinheiro, ele abre portas, como eu falei pra você. Ele dá acesso a coisas como essas aqui. O tempo atrás, eu estaria penando de trabalhar um horário desse, com certeza. E ele dá oportunidade a conhecer novas pessoas, novos lugares, experimentar novas comidas, e tudo isso é muito bom. Mas ele não pode te corromper. Você não pode se apegar somente a ele. Você tem que se correr atrás dele, com certeza. A gente tem que buscar uma vida melhor. A gente não pode se apegar a essas coisas, a bens materiais. Só que em contrapartida, parece meio contraditório, né? Mas eu acho que você tá conseguindo entender. Em contrapartida, a gente tem que correr atrás de uma vida melhor. Atrás de recursos melhores. Sabe por quê? Muitas vezes você nasceu numa família de classe média baixa, ou muitas vezes até miserável. Muitas vezes você tá trabalhando numa empresa no qual o seu patrão não te valoriza. Fala que você não é nada, fala que você é um zé, que você é um bosta. Fala que as professoras falam na escola que você não vai dar em nada. E você acaba agarrando aquilo pra sua vida. Você acaba acreditando nisso. E tem medo de arriscar, tem medo de tentar. Na escola mesmo, eu nunca fui um bom aluno. Eu concordo com isso. Sou péssimo em matemática, sou péssimo em várias matérias. Mas eu sempre fui sonhador, sempre acreditei. Eu não concordo com esse método da escola, por exemplo, que fala que você tem que saber A, B e C pra viver na vida. Sim, é muito importante. Eu volto a repetir. Porém, nem todo mundo é bom em matemática, nem todo mundo é bom em português, nem todo mundo é bom em ciências. Isso não quer dizer que você vai dar errado na vida. Eu não concordo com esse método, com essa doutrina, né? Que seleciona as pessoas através desse método de ensino. Não tô dizendo pra você desistir da escola, nada disso. Mas eu tô dizendo pra você entender e conhecer quem é você. Você saber disso. Você ir atrás de coisas melhores. Você ir atrás de um futuro melhor. Porque você não é o que seu patrão diz que você é. Você não é o que muitas vezes a sua família, seus amigos dizem que você é. Se você acredita em algo, se você tem um sonho, você precisa correr atrás. Mas quando você chegar lá no seu sonho, quando você chegar lá no seu objetivo, não esqueça de quem você é. E eu hoje eu tô aqui. Mas eu sou o mesmo menino que tava lá de bicicleta, no sol, pedalando pra dar aulas voluntárias no break, lá nas ondas de hip hop. Ou que tava dançando lá no sinal pra conseguir um trocado. O mesmo garoto, a mesma alma, a mesma ingenuidade, eu diria. Mas o que acontece? Eu me vejo assim. Hoje as pessoas muitas vezes não me veem, não me enxergam assim. Mas quem me conhece sabe que eu sou a mesma pessoa. Porque eu entendi que tudo isso aqui é passageiro. A vida do ser humano é passageiro. Não adianta você ter tudo. E ao mesmo tempo você ter uma doença, você não ter nada, você tá numa cama de hospital. O que adiantou o seu dinheiro? O que adiantou a sua sustentação? O que adiantou o vídeo lá com o isque, com as gatas do lado? E aí? Então pessoal, isso não é um recadinho só. Corra atrás do dinheiro. Sim. Corra atrás das melhoras. Sim. Mas não se apegue a isso. Se apegue, sabe o que? Na vida. Na família. E em Deus. Um beijo no coração. Espero que vocês tenham entendido esse meu pensamento, essa minha reflexão, esse meu sentimento. E saibam que dinheiro ele apenas potencializa as pessoas. Não as corrompe. Seja uma pessoa melhor pro mundo e pra você mesmo. E é nóis pessoal. Tchau, tchau e um beijo no coração.